Fala galera! Começando mais um vídeo. Hoje é dia de testar o palinho. A gente foi lá na oficina, como vocês viram, acabou que funcionou. A gente foi testar e acabou não dando problema, então a gente vai arriscar aí hoje. Vamos ver como é que vai ser, se vai rolar, se não vai. Vamos ver. O dia não está dos melhores, olha a nuvem que está em cima desse morro, cara. Vai vir chuva aí, eu acho, hein? Diz que a previsão é abrir amanhã um tempo. Hoje a previsão está de chuva mesmo, mas o cara está bem fechado. Ele está indo para onde? Direção a alguma praia. O que é melhor a gente testar o carro, sem ser na subida de Cunha, né? Da Serra de Cunha, porque é uma subida muito íngreme. Então, pode ser que dê merda. Então a gente vai testar primeiro, indo um pouquinho mais perto, por aqui. Só para testar o carro mesmo. Tomara que desse ar do Torção aí, porque a gente está docendo daqui também. E após longos 24 dias muito bem aproveitados de desligação, saímos de Paraty. E o Palinho já andou quantos quilômetros? Mais ou menos. Já deu uns 5, 6 quilômetros. Já deu uns 10 quilômetros e o Palinho não parou. Acho que agora foi. E a pior, é uma besteira. Que o cara que limpou, que mexeu lá, nem cobrou pelo que ele fez, não foi? Pode ser algo bem provisório. O ideal mesmo é fazer uma boa revisão aí na injeção geral. Mas nesse quilômetro, pelo menos agora, ele está indo. O que ele fez de diferente foi resetar a parte elétrica, que é a que falam, né? De ligar o polo negativo no polo positivo. Nós acabamos que andando aí, passou 20 quilômetros rapidinho. A gente nem percebeu. Quando a gente foi ver, a gente já tinha andado mais de 20 quilômetros. E aí a gente resolveu voltar. E pra não ser só uma viagem perdida, né? Porque foram 40 quilômetros de volta pra gente fazer esse teste de gasolina. A gente vai parar aqui. Tem uma praia que só pra ver quando é que é. Porque nem tá chovendo e tudo mesmo. Só pra dar uma olhada e tocar. Vamos subir. É, o Palinho respondeu bem nessa quilometragem que a gente fez agora. Não parou, não apresentou nenhum barulho, nada. Então a gente vai arriscar subir a serra. Descemos aqui então, nós encostamos na chama Praia Grande. Tá um frio, velho. Vou botar minha blusa aqui, porque tá foda. Já tá de blusinha, né? Eu tô preparada. Vou pegar aqui, porque... Ó a bagunça, galera. Aqui as roupas seguem estendidas, ó. Aqui tá o nosso feijão, que vai ser o nosso almoço. Aí aqui da Praia Grande, no canto esquerdo, tem uma trilhinha. Trilha pra uma prainha. Parece que é só 300 metros pelo que tá marcando ali. Então a gente resolveu ir mesmo com esse tempo ruim. Só pra ver qual é que é, né? Já tá chegando. Não dá nem pra chamar isso de trilha, né? Tem um restaurante ali. E é bem pequenininha mesmo, por isso o nome, né? Prainha. Mas a chuva tá apertando. Vamos voltar pra seguir pro carro. E aí, galera. Muito legal. Aqui é bem agradável. Aparentemente é uma praia de pescadores, porque tem cheio de barco de pesca aqui. Tem uns quiosques ali com sombreiro e tudo. Cuidado pra não cair na água aí, viu? Tá batendo uma fome, né? Acho que a gente vai bater uma banana com a granolinha que tem ali. É tudo que temos de fruta. A gente esqueceu de ir no mercado. Era pra gente ter ido no mercado lá em Paraty, né? De repente a gente passa lá, porque vai ter que subir a estrada bem perto do mercado. É bem perto do mercado. Talvez a gente pare lá, comprar alguma coisa. Porque depois pra ter um mercado grande é mais difícil, né? Então, bora. Agora vamos em direção à colina. A gente ia parar no mercado ali em Paraty, mas a gente vai no mercado lá. A gente não precisa de nada urgente, então... É, o que a gente precisa é mais legumes, verduras, frutas, essas coisas. E é isso aí, a gente encontra fácil, mas por frente. E até pode encontrar até mais orgânico, né? Agora a Paraty, vamos subir a serrinha aí. Dizem que é uma boa subida. Pelo que eu vi aí, você só viu mil metros, né? Então, vambora. Estou tensa, eu não vou mentir. Mas, bora nessa. É, paramos aqui num poço só pra garantir, porque já tava acesa a luz, então... Mas tá muito caro a gasolina aqui. É, 8 e 18. Então, a gente colocou só uma quantidade que garante que chegue lá. E lá em cima, provavelmente em Cunha, deve estar bem mais barato. Já em São Paulo, né? Rio tá muito caro a gasolina. Não que em outros lugares não esteja caro, né? Que tá um absurdo. Mas aqui tá demais, cara. Tá muito caro. É, inclusive é uma vergonha aí. Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, no geral, a gasolina é uma das mais caras do Brasil. Como que pode? Em São Paulo, a gente saiu de Ubatuba, quando a gente saiu, lá no centro. A gasolina você achava de 6,99. 7 reais. A gente chegou em Paraty, 8 e 20. A gente, como que pode? A cidade do lado, não tem explicação, velho. É, não sei. Eu acho que é... E é produtora de petróleo, né? Sim, a cidade rica em petróleo, que tem muitas estações aí. E é esse absurdo o Rio de Janeiro. Inclusive, não só a gasolina, né? O mercado tá muito mais caro aqui. E tá difícil sobreviver no Rio. Por isso que a maioria dos viajantes tá passando correndo daqui. Porque realmente não tá dando. Estamos aqui no Apareciga de Cunha. Que é uma estrada que tá em obras eternamente. Gente, ó. Liberou agora. Vamos nessa. Aqui na estrada de Cunha, a estrada Paraty-Cunha, ela é bem turística, né? Tanto que muito do turismo que sai lá de Paraty é aqui. Porque tem os alubiques, tem esse rio que cai, essas quedas d'água, né? E também faz parte da estrada real, né? Tem muitas cachoeiras. A galera faz de bike, faz caminhando. Mas lá perto de Cunha tem muito turismo ali nas montanhas também. Vamos ver o que a gente consegue ver e parar. A estrada tá um pouco mais ruim. Porque também choveu esses dias. Tá meio ruim. Mas a estrada é assim, ó. Só uma faixa funcionando. Diz que isso é... É, só essa partinha aqui. Acho que já vai normalizar. Parece que eles estão reformando essa parte aqui. Aqui tudo bem, é asfalto. Mas tem umas partes que é com aquelas pedras. Como que é o nome? Esqueci. Como se fosse um Pará de Pinto. Mas é umas pedras mais altas, né? Só que aí eles fazem meio que de qualquer jeito. E aí tem muita umidade. Rio vai deformando. Vai tirando... Eles botaram por cima de areia. Então quando tem água, muita chuva e tal, passa perto de rio. Vai cavando essa areia aí embaixo. E vai fazendo os buracos nas pedras, né? Ela vai cedendo a pedra. Não. Além de não estar suja, é névoa mesmo. Já estamos entre as nuvens. Vamos lá. 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 Vamos lá por cima. Tinha batido uma fome na gente já na estrada, antes da gente sair de lá do Paraty'na real, la estrada já tava dando uma fome. Então a gente viu que aqui tava de boa pra cozinhar. A gente já tem um feijão pronto ali, então vai ser só esquentar e fazer um arrozinho rapidinho. E fazer arroz com um acacheira de fundo, né? Já que tem a oportunidade. Eu vou cortar um tomatinho pra fazer uma salada, talvez. Vamos ver o que sai aqui. A gente já tem esse feijão, então a gente vai comer esse feijão e ver o que vai dar pra... Ainda tem um brigadeiro que o Bruno fez ontem de noite e sobrou. Hum, tem sobremesa. Almoçinho pronto e a gente vai comer aqui. Aproveitar que não tem muita gente. Arrozinho, feijão, vinagrete. Desprezo pra uma cachoeira. Quero mais do que. Ficou sobremesa, brigadeirinho. É, esse brigadeiro aqui foi uma descoberta que a gente fez agora, recente. A gente comprou cacau em pó lá em Paraty. Eu tô fazendo esse brigadeiro com cacau e pó e um pouco de canela. Nossa. Mas a canela faz toda a diferença no brigadeiro. Nossa, até fica muito bom. Eu já dei isso pra Bruno vender isso aqui. E você já comprar, ninguém se vocês vieram comprar, eu compraria, né? Se vocês experimentarem, vocês vão querer comprar vários. Tô caçando uma meia que tá um frio, cara. Esfriou agora. Mas olha aqui, ó. A janela de casa. Aê, ó. Aê, ó. Se inscreva. A gente entrou aqui num contemplário. Eles têm plantações de lavanda, que eu acho que é o principal. Tem citronela e tem outras coisas que eu não me lembro bem. Tem um caminhãozinho que você anda aqui por dentro da plantação de lavanda. Aqui também a gente consegue descer até o redor da árvore ali. Vamos lá, pra gente ver. É bem legal. Existe um lugar que ficou muito famoso aqui, eu acho, nessa estrada, que chama lavandário. Mas esse é pago. Conhecer o lugar, fazer uma visita é pago. Só que eu acho que deve ser muito maior, talvez. Mas aqui já é lindo. O contemplário, plantação de lavanda, que você pode ver aqui. E é de graça a visitação, pra você andar aqui. E depois que você quiser colaborar, tem uma lojinha que eles fazem produtos usando as coisas que são plantadas aqui. Deve vender cintronela, deve vender óleo essencial também. É, coisa de lavanda. Lavanda se usa muito, né? Pra essência, pra aroma, limpeza. Deve ter várias coisas lá. Mas é legal. Ó, a trilha parece que vai longe. Tem uma galera lá. Ela dá a volta cá, ó, assim ó. Mais uma vez, momento, Brentinha. Ai, eu tô da tronja, que eu fico toda tronja pra conseguir. Olha a foto, que linda. Andamos bastante, aqui tem umas trilhinhas, trilhinhas não, uns caminhos que você faz. Vai passando pelas plantações, tudo. E por aqui tem várias dessas, igual essa aqui ó. Várias mesinhas assim, com cobertura. Então, às vezes a pessoa vem com coisa de comer, piquenique, alguma coisa. Ah, era? Pra fazer um bom piquenique com vista. Sim, a gente começou lá, desceu aqui, aí foi passando por ali. Tem um banheiro aqui, é meio banheiro seco que fala, né? É, mas não é, porque banheiro seco tem que ter o negócio de madeira, não se botar lá aquele pó, né? Pra você botar por cima e tal, aí não é. Mas a gente aproveitou pra fazer um xixizinho, xixi na natureza tá de boa. Ele fala de mim, mas ó, também tá aí na captura de cenas. Por ser gratuito, você tem uma vista bonita. Tem o diferencial, que é uma coisa que você não vê normalmente, que são as plantações e das lavandas. Se você quiser, você senta lá na mesinha, que eu falei, vem com a mochilinha, gosta de comer, senta lá com a vista. Você pode fazer um exercício, tem uma aguinha saindo ali por ali também, correndo, né? Uma corredeirinha bem pequena, mas tem. É bem gostoso mesmo. E é gratuito. Estamos terminando aqui o nosso passeio, pelo Contemplário. Daqui provavelmente a gente toca direto pra cidade. Tem aqui, né? Que a gente tá escurecendo e a gente tem que procurar o lugar pra dormir agora, né? Se vocês estão gostando desse conteúdo, dos nossos vídeos, assista os outros também, que estão bem legais. Vai acompanhar toda essa saga, dessa viagem. Curta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever se você tá assistindo. Isso nos ajuda muito. E é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. E tchau! Já chegamos aqui em Cunha e a gasolina já baixou R$1,10 do que a gente pagou lá em Paraty. Né? Tá R$7,09 a gasolina aqui. Né? 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 Né?